Música Pois é, você sabe fazer algum exercício de primeiros socorros? Isso é importantíssimo e salva vidas. Por isso a importância de saber realizar esses movimentos de socorro, né? Episódios de afogamento, engasgo, podem acontecer e devem estar... A gente deve estar preparado, né? Portanto, vamos receber a tenente do Corpo de Bombeiros, Priscila Pires. Bom dia, tenente, tudo bem? Bom dia, Cleide. Bom dia, o pessoal que assistiu aqui em casa. Prazer ter você aqui conosco. Quando eu falei ali do engasgo, eu já vi várias situações de filmes, né? Em filmes que as pessoas morrem mesmo, né? Então, vamos começar falando sobre os idosos. Quais os riscos que eles mais correm? Em casa, né? Nós temos vários locais que é necessário que tenham a nossa atenção. Em relação ao engasgamento, ter plena consciência e atenção plena ali na hora de machigar os alimentos, machigar devagar, mas não é só na mesa, né? Que tem que ter o cuidado em toda a casa. colocar ali protetores de silicone nas quinas de móveis, principalmente aqueles móveis que têm tampos de vidro, né? As mesinhas, retirar de corredores tapetes, pois ali é um ponto em que o idoso pode escorregar ou até mesmo tropeçar. Então, é melhor evitar até mesmo aquela opção de tapete antiderrapante. Melhor é tirar, né? Porque ele pode ali passar, às vezes, com um andador, tropeçar, vir a se machucar. Também é preciso ter atenção quando se tem em casa criança e idosos, para não deixar brinquedos espalhados, pois pode ser um ponto de tropeço para o idoso. Aí a gente vê situações de trauma, né? Quebra o fêmur, machuca o braço e, enfim. No banheiro também requer atenção, já que é um local molhado, geralmente o piso escorregadio. A nossa orientação é de, sempre que possível, instalar aquela barra de proteção, a barra de apoio próximo ao vaso sanitário, próximo ao chuveiro, colocar o tapetinho antiderrapante também embaixo do chuveiro, porque esses locais são locais de queda. Ter atenção também na escada, colocar o piso antiderrapante na escada. O corrimão é muito importante, principalmente se falando de idosos, sempre ter ali próximo à cabeceira da cama, uma lanterninha, uma iluminária, para que ele possa acender essa luz antes de ir ao banheiro à noite. Geralmente levanta muito para ir ao banheiro, ou para tomar água, tomar um remédio, enfim. É sempre importante ter esse caminho iluminado, ter um celular sempre por perto. Recentemente, a minha guarnição, infelizmente, atendeu uma, felizmente, né, que nós fomos para dar o socorro, de uma idosa que foi se levantar da cama, acabou caindo, não conseguiu se levantar, e só acho que o celular dela estava ao alcance, então ela nos chamou para dar o socorro, e a porta do quarto estava trancada. Então a gente teve que entrar, a minha viatura foi em apoio, justamente para arrombar essa porta, e para o pessoal dar o atendimento pré-hospitalar, dar esse atendimento que ela havia fraturado o braço. Então é importante também, né, se possível, deixar a porta do quarto destrancada, porque facilita a porta do banheiro também, porque facilita o nosso acesso. E ela ficou bem? Ficou bem, depois ela ficou bem, né, nós atendemos prontamente, e ainda bem que estava o celular, né, ali próximo, que ela conseguiu nos chamar, nos acionar. É interessante isso, né, a gente orientar as pessoas a ter sempre um número ali, qual que é o número? 193. 193, que os idosos possam ligar, né. E essa senhora morava sozinha? Sozinha, por isso que é importante fazer algumas adaptações na casa, assim como a casa que tem criança precisa de algumas adaptações, quando tem idoso também, porque a mobilidade acaba sendo reduzida, a visão, enfim, não tem mais aquele traquejo no corpo quando jovem. Então é necessário fazer essas adaptações, né, ter um número de socorro sempre à mão, e tomando alguns cuidados é possível sim evitar, né, muita coisa. E esse 193 é qualquer estado do Brasil ou só aqui em Goiás? Qualquer estado, qualquer estado é o 193. Tem o 193, que é o Corpo de Bombeiros, e o 192, que é o SAMU. Mas para fazer resgate, como nós tivemos que fazer arrombamento, né, de portas, teve o trauma dessa senhora, então o Corpo de Bombeiros está ali sempre pronto para atender. Então é isso aí, ó. Anota esse número, 193. Deixa aí bem pertinho do seu vovô, da sua vovó, porque caso você tenha que sair, caso eles tenham que ficar sozinhos, aí eles tenham aí o celular e possam acionar esse número. Agora, quais os cuidados que devem ser tomados com o engasgo? Então, engasgamento é muito comum, né, criança, adulto, idoso, ninguém está fora de perigo. Então eu vou ensinar aqui algumas manobras importantes. Em primeiro lugar, sempre ter muita atenção na hora da alimentação, não comer muito rápido, prestar atenção no que você está comendo, mas enfim, aconteceu o engasgamento total. O parcial é aquele que a pessoa fica tossindo e acaba conseguindo expelir o objeto. Mas teve aquele engasgo, a pessoa ficou entalada, né, que é o comum. A pessoa começa a ficar a rochear e perder o ar. Bom, o que é papel de quem não está engasgado? Tem duas formas. A própria pessoa pode se desengasgar e uma pessoa que estiver acompanhando pode desengasgar. Vou mostrar aqui essa manobra, que é a manobra de remis. Vou até ficar em pé, olha só. A pessoa está com aqueles sinais de engasgamento, provavelmente a pessoa leva a mão aqui ou fica sem conseguir falar. Acontece muito em restaurante ou na mesa do jantar. Então, você vai posicionar aqui o seu pé para você ficar com a base firme, porque você vai precisar fazer uma força. Coloque aqui a sua mão direita, a mão mais forte, nessa posição aqui entre o umbigo e o processo chifoide, que a gente fala que é esse finalzinho do osso aqui, um pouco assim acima da boca do estômago. Então, você vai posicionar aqui, vai vir com a outra mão para dar firmeza e vai fazer a manobra. Então, você vem um em J, está vendo? Formato em J, para dentro, olha só, para dentro e para cima. Porque isso vai fazer com que o alimento seja expelido. Inclina um pouco, porque a gravidade vai ajudar. Então, vamos lá, movimento em J. Um, de novo, dois, três. Mas você vai fazer várias vezes até que a pessoa consiga se desengasgar. Tá. Ah, estou sozinha em casa, moro sozinha aí. E como que eu vou fazer? A cadeira. Você tem que procurar uma cadeira que seja firme, né? Um pouco, uma altura melhor, mais alta do estômago, para você simular esse movimento. Ah, tá. Então, você vai simular o movimento. Porque é comum o idoso morar sozinho, né? O adulto, enfim. Então, você vai colocar mais ou menos a mesma região e vai fazer esse movimento aqui, ó. Como se esse encosto da cadeira estivesse fazendo esse papel da compressão. Ah, não tenho cadeira, tá difícil na hora ali do aperto, porque a pessoa fica nervosa, né? Claro. Então, você pode simular sozinho esse movimento aqui. Inclina o corpo um pouco para frente, para a gravidade ajudar. E um movimento em J, para dentro e para cima, com força para fazer o próprio desengasmo. E é importante também destacar que essas manobras, elas devem ser treinadas, simuladas todos os dias. Então, já que o pessoal aí que está assistindo já sabe mais ou menos como agir, é bom treinar em amigos, parentes, mas sem muita força. Sim, legal. Porque senão a pessoa vai acabar, talvez ali, né, vomitando e não vai ser muito legal. Mas é bom fazer essa simulação para que, quando acontecer, a pessoa saiba agir. Então, a tarefinha do dia de hoje à tarde. Todo mundo fazendo essa simulação aí para socorrer quem estiver dentro de casa e até o vizinho também, né? Até no restaurante você pode socorrer uma pessoa. Agora, uma coisa que eu também já vi nos filmes, cinéfila eu sou demais. Gosto de assistir umas bobaginhas. As filmes românticos que eu falo, as bobagens. A pessoa que está com o engasgo, aí vem uma pessoa e corta aqui e coloca uma caneta. Aí a pessoa respira. A costumia. E isso é... Eu acho que se eu ver um trem desse vai morrer, porque eu não dou conta de fazer isso. Não, isso realmente é só em cinema. Só em cinema mesmo, né? É esse tipo de procedimento mais invasivo. Então, não adotar esse tipo de medida. Às vezes, no desespero, a pessoa lembra daquela cena do filme e vai fazer aquilo em casa. Mas é realmente essas informações que eu passei. Enquanto isso, chamar o socorro, né? No 193, porque pode ser que se a pessoa não conseguir desengasgar em casa, essa vítima venha entrar em consciência e evoluir, talvez até mesmo por uma parada cardiorrespiratória. Por isso que é importante já pedir para alguém acionar o corpo de bombeiros no número 193. Enquanto o socorro se desloca, a pessoa vai fazendo essa manobra e o próprio atendente do 193 vai orientar a pessoa. Por isso também que é preciso manter a calma, muito controle, porque você precisa se concentrar para fazer. Porque não raro, às vezes, isso acontece dentro de casa, com a mãe, com o pai, com o filho, com a tia. Então, o desespero é muito grande. Então, é preciso concentrar e se posicionar para fazer a manobra certinho e pedir para alguém chamar e tem que passar o endereço certinho, o ponto de referência. Porque, às vezes, a pessoa fica tão nervosa que não consegue passar a informação direito. Se você perceber que você não consegue, porque a pessoa realmente fica muito ali sem raciocínio na hora, pede para alguém fazer. Porque, assim, enquanto um faz os primeiros socorros, o outro chama o corpo de bombeiros e, no final, vai ficar tudo bem, com fé em Deus. Priscila, você já ficou numa situação assim, que a pessoa ligou e a pessoa não conseguiu falar? Como é que vocês fazem para acalmar essa pessoa? Tem uma técnica, tem um treinamento? Os atendentes do 193, eles são treinados para essa situação. Mas é sempre, a palavra de ordem é sempre, olha, mantenha a calma, nós vamos mandar a equipe. Porque, realmente, a gente precisa que essa pessoa fique tranquila. Então, qual é o número da rua? Respira, fala novamente. Um ponto de referência e a gente vai ali guiando essa pessoa até ela ficar um pouco mais concentrada e passando o endereço para a gente. Tem um sistema também automático de localização que já é mandado para a viatura, a ocorrência com a localização, para a gente conseguir chegar mais rápido. E quando vocês estão nessa viatura para socorrer a pessoa, vocês também têm contato com ela? Nós temos o número de telefone. Certo. Não encontrou ou tem alguma dificuldade de acesso de alguma forma, é uma exceção. Mas, se for necessário, a gente faz, sim, um contato com a pessoa, com o comunicante ou com a vítima, o número que deixou disponibilizado lá no 193. Por isso que é importante, deixou esse número disponibilizado na ocorrência, então fica atento ao celular, que na hora ali do nervosismo a pessoa esquece, né, de atender ou não escuta. Então, deixou o número de contato, fica atento porque o socorro pode estar tentando entrar em contato. Agora, uma coisa também que a gente vê muito é que as pessoas falam assim, mesmo nas matérias de TV, principalmente esses programas policiais, e a polícia demorou a chegar, a polícia chegou 15 minutos depois, a polícia não teve tempo de controlar, os bombeiros não tiveram tempo. Mas não é assim, existe, porque eu já presenciei, me desculpem eu falar assim, mas eu já presenciei gente no trânsito, que a sirene está atrás e ele está lá no sinal esperando abrir. Menina, eu já xinguei, ô, sai daí, isso é burrice, não aprendeu isso? Quando a gente vai fazer autoescola, a gente aprende isso. Abre e deixa a ambulância passar. E tem muita gente que fica parado. O fato é que o trânsito está cada vez mais complicado de deslocar, é muito difícil, é horário de pico para atravessar Goiânia, às vezes é difícil atravessar uma avenida movimentada, por mais que se posicione em viaturas e batalhões em pontos estratégicos, há sim essa dificuldade. Então, a gente realmente reforça o pedido ao sinal de sirene, dê seta para a direita ou para a esquerda ali no local que fica mais fácil, abre essa passagem porque o socorro chega mais rápido e ali realmente a gente luta contra o tempo, é uma corrida contra o tempo. Segundos para a gente importa porque uma pessoa que estiver, por exemplo, com engasgamento total e em casa o pessoal não estiver conseguindo desengasgar, questão de minutos a gente salva a vida da pessoa. É, isso é muito importante. Então, gente, vamos ter mais consciência no trânsito, ouviu um barulho de sirene, cada um para o seu lado, é para a direita ou para a esquerda, cada um faz o seu papel porque pode ser uma pessoa da sua família, não é? Exatamente. Bom, sobre queimaduras, o que devemos fazer? Então, queimaduras... Passa de dente. Depressivo. Bom, essa aí foi uma boa colocação. Olha só, queimadura. Aconteceu, né? O melhor é a gente sempre focar na prevenção. A gente sempre fala, depois eu posso até dar umas dicas aqui de prevenção. Mas aconteceu o pior e agora o que fazer? Bom, você vai analisar. Se for uma queimadura leve ali, de primeiro grau, é que fica vermelho e arde muito, né? Porque é primeiro grau que não deve ter os cuidados. Então, o que você vai fazer? Colocar aquela área atingida embaixo de uma água corrente, mas sem a pressão, obviamente. Limpa e deixar ali por uns 10 minutos. Sem nada. Sem nada. E depois, você pode usar uma gase. Eu trouxe a gase aqui. Um pano limpo e seco para cobrir essa área atingida até que você chegue ao hospital. Então, a queimadura é mais simples. Então, é água, aí você protege aqui com um pano limpo e seco e vai ao hospital, que lá eles vão ter o protocolo de atendimento. Ah, foi uma coisa mais grave. Uma frigideira com óleo caiu no meu braço, caiu, né? Enfinou a criança. Teve aquela bolha, né? Um biscoito frito de polvilho. Um biscoito frito. Mulher de Deus, já aconteceu comigo no biscoito frito, foi no meu rosto. Comigo também, quando eu era criança, minha avó fritando biscoito e eu estava na cozinha. Por isso que a gente sempre fala, criança não pode ficar na cozinha. Mesmo no dia do biscoito frito. Biscoito frito. Ai, que delícia. É, eu tive uma falinha na sobrancelha que eu gostei de corrigi-la, por conta desse biscoito, né? Da gordura. Então, óleo quente. Deu a bolha? Da mesma forma. Água ou um balde e aí molha a gás em uma água limpa, fresca e coloca aqui, porque ajuda a aliviar a dor e vai hidratando o local. Até chegar ao hospital ou se for necessário, acione o corpo de bombeiros pelo número 193. Sempre vou reforçar esse número aqui. Foi uma queimadura mais grave. Você vai tirar a roupa ali e ver que grudou na pele, porque gruda mesmo. Então, eu não vou puxar essa veste. Vou deixar, porque acaba aumentando o tamanho da lesão, infeccionando. Então, grudou. Vai tirar ali? Observação sempre. Por isso que é preciso manter a calma. Grudou? Opa, não. Então, eu não vou tirar. Só vou refrescar com água. Coloco um pouco de água ali, água fria, para refrescar e hospital rapidamente. E pedir para o Pai Eterno aguentar a dor, né? Porque... É, pedir ajuda para Deus, fé, que dá certo. Com fé em Deus, sempre dá certo. Agora, as quedas no chão são mais perigosas para os idosos, como você falou aí no começo. Agora, o que a gente deve fazer quando esse idoso cai? Então, queda, a gente sempre foca na prevenção. Então, retirar todas aquelas coisas, os tapetes, os brinquedos, né? Colocar a iluminação, enfim. Mas caiu, machucou, teve um corte. Minha guarnição atendeu, em apoio, atendeu uma ocorrência em que o idoso caiu e cortou aqui o supercilho. Então, foi muito... Começa a sair muito sangue. Então, vou até levantar aqui para mostrar. Aí, muito sangue, a gente já apavora. Está saindo já apavora. Então, mantenha a calma. Fala, olha, preciso concentrar para seguir o passo a passo. Primeiro, é preciso localizar o local do corte. Então, se possível, você vai jogar um pouco de água para lavar ou vai tirando cuidadosamente com um pano para localizar o corte. Encontrou o corte e isso, a outra pessoa vai ligar ou você mesmo liga para o 193, deixa no Viva Voz e já vai chamando socorro, até saber a extensão desse ferimento. Então, no local, teve um corte aqui. Certo. Identifiquei. Aí, com tranquilidade, um tecido limpo e seco, dobra e faz a compressão no local. Vai comprimir ali mais ou menos uns 5 minutos. Faz uma compressão justamente para estancar o sangue. Ah, mas o pano tem muito sangue, então encharcou. E aí, eu tiro esse aqui e coloco o outro. Não, nós vamos aproveitar a coagulação anterior. Então, eu venho com mais tecido e faço a pressão aqui. Ah, entendi. Isso, até o socorro chegar. Então, o organismo, ele precisa de um tempo para coagular. Então, você vai fazendo essa pressão, né, até a chegada ou até o transporte ao hospital. O mesmo vale para... Ah, Caio bateu a testa, fez um galo, né, que a gente chama, que é aquela lesão que incha aqui. É o galo mesmo, né? Ou na testa, ou na tíbia aqui, na canela. Vai lá no congelador, pega o gelinho. O gelo é bom para isso, por isso que é importante ter gelo na cozinha. Tanto para a gente servir as pessoas, assim, nesse ambiente aqui, mais de casa, como para também os primeiros socorros. Então, coloca gelo, faz uma bolsinha de gelo, coloca no plástico, para ele não ficar molhando, né? E você envolve o plástico com o tecido, porque o gelo direto na pele queima. Queima. Isso, e aplica, isso em caso de galo. Bateu a cabeça, fez aquele galo. Sem ferida. É, sem ferida. Então, você vai pressionar aqui. Vai pressionar. Ah, cortou e fez galo. Porque é comum a pele do idoso, é muito fina. Aí, eu vou estancar o sangue primeiro, fazer aqui. Estancou o sangue, melhorou, parou de sangrar, aí eu venho com o gelo. Porque o gelo é o principal, né? Para fazer aqui, até que chegue o socorro. Então, esses são as principais medidas. Então, não precisa ficar nervoso, porque vê sangue demais, a pessoa apavora. Então, é necessário manter a calma. Aí, no caso, eu não tenho gelo, mas eu tenho um pacotinho de ervilha, eu posso usar aquilo? Não, olha só, é importante. Nada, colocar nada de ervilha, açúcar, nada disso, café, babosa, nada. Não, não, eu estava dizendo o seguinte, porque geralmente, eu, na minha casa, eu tenho um pacote de ervilha congelado. Ah, assim, por conta da temperatura. Isso, ele está congelado lá dentro. Aí, eu não tenho gelo, eu posso usar esse... Aí, é importante, por conta de manter a assepsia desse gelo... Colocar no plástico. Isso, coloque em um plástico limpo, né? Porque a gente vai aproveitar a temperatura ali. Coloque em um plástico limpo e aí, sim, pode fazer o contato, sem problemas, né? Desde que o plástico externo esteja limpo, para não ter a contaminação. E se uma pessoa caiu na ponta da bota de alguém e ficou com o olho roxo, isso também funciona? Também, isso. Também, o gelo. O gelo é para isso. Olha, o gelo, o pano limpo, o seco e a água são, assim, santos remédios. Então, nada de pasta de dente na queimadura, nada de babosa. Não. É esse procedimento. Exatamente. Água limpinha, pano limpinho. E hospital. E hospital, mantém a calma. E olha, o interessante de manter a calma é que você sabe que depois você pode deixar a calma para lá e ter a sua diarreia. Porque a gente depois tem. É. Ah, tem. Verdade. Depois você pode ter sua diarreia, depois você pode tremer. Mas você fala, olha, agora não. Agora eu tenho que ficar calma. Dá essa ordem para você mesmo, não é isso? Isso. É falar para si mesmo. Senhora, eu não posso me dar o luxo de ficar nervosa. Eu preciso manter a calma porque minha mãe, minha irmã ou eu mesma, eu preciso de mim. Essa pessoa precisa de mim. E se concentrar. Porque na maioria das vezes é igual no afogamento também, a pessoa se apavora muito e acaba ali se afogando. A pessoa se apavora, não consegue dar um socorro. Então é necessário realmente ter essa tranquilidade e saber agir. Por isso que aquele exercício que você falou, a tarefinha de casa, é importante. Você faz algumas simulações ali, não custa nada. Três, quatro minutinhos ali, você simula. E se acontecer algo em casa, você pelo menos está preparado para tomar uma atitude e também não aumentar o problema ainda mais. Porque uma pessoa nervosa, muito abafada, ela acaba se tornando um segundo problema. Aí família, esse final de semana nós vamos nos reunir para o aniversário da minha irmã, Maria do Rosário. Todo mundo vai estar junto e nós vamos fazer essa tarefinha no domingo, valeu? Agora eu quero saber mais uma coisa que você disse com a questão do... Você não disse não, eu que estava pensando. Envenenamento. Uma coisa que a pessoa tomou remédio a mais. A gente chama o corpo de bombeiros também? Também. Inclusive, no meu serviço eu costumo atender bastante ocorrências nesse sentido. Na última, que é a mais recente que eu estou me lembrando, houve muita ingestão de medicamento, o outro teve ingestão de veneno. Oh, meu Deus. É, então nesse caso, o melhor mesmo é você observar aqueles sinais. A pessoa começa a ficar muito sonolenta, a boca começa a sair espuma na boca, a pupila, ela não fica da mesma forma, ela fica uma pupila mais dilatada. Então, pelos sinais, sintomas, geralmente a pessoa também manda uma mensagem para alguém, avisa ali talvez um sintoma de depressão, meio que faz uma despedida. Então, é importante não negligenciar nenhum desses sinais. Não achar, ah, isso aí é só um pitil, isso aí não vai acontecer nada. Não, leve a sério. Qualquer sinal de isolamento, de depressão, ou no menor indicativo de que a pessoa ingeriu o medicamento, está com a porta ali fechada, nos acione. Então, é comum, eu já fui em várias ocorrências, a gente chegar, a porta é trancada, se eu não queria abrir a porta, a gente vai, faz a abertura forçada da porta, faz o resgate dessa pessoa. E lá no hospital, ele vai receber o tratamento adequado, porque vai depender do grau de envenenamento da pessoa. Então, nós estamos aqui realmente para salvar vidas. E o interessante é que muitas vezes, depois que passa tudo isso, a pessoa se restabelece, né? E a gente não volta a ter contato com essa pessoa mais. Então, espera-se, né? Que ela se dissuadiu aí dessa ideia. É, isso é importante. Agora, me conta aqui. Fala de quando que ninguém está ouvindo a gente. Tem ninguém aqui. Quando você foi fazer o seu primeiro socorro, você tremeu? Você ficou nervosa? Você achou que não ia dar conta? Como é que é essa profissão? Como é que você lida com isso? Você escolheu essa profissão, mas quando teve a prática, como é que foi? Cleide, foi assim, eu precisei realmente me concentrar. Porque eu fiquei muito preocupada com a vida da pessoa. Foi um acidente de trânsito em que um carro caiu numa ribanceira. Foi até em Pirinópolis, na época de carnaval. Então, o pessoal ficou no desfiladeiro embaixo. O rapaz conseguiu, o segundo sobrevivente conseguiu sair pelo vidro de trás. Misericórdia. E subir e pedir socorro. A ocorrência entrou para a gente como bêbado na pista, só que, na verdade, era esse acidente. Mas, graças a Deus, eu estava com professores muito bem preparados. Realmente, ali, eu concentrei muito. A gente fez um trabalho em equipe. E, graças a Deus, fizemos esse resgate. E, daí em diante, eu vi quão necessário é a gente manter uma certa concentração. Não é frieza, mas uma concentração de realmente saber que aquilo ali a gente pode salvar a vida de uma pessoa. É um pai, é uma mãe, um filho, um irmão, um primo. Isso é muito importante. E nós, mulheres, a gente não consegue segurar as lágrimas, né? Teve alguma situação em que você perdeu uma vida e que você ficou muito triste? Não, ocorrência, no meu caso, graças a Deus, eu não presenciei, assim, a gente tentar e perder uma vida. Mas já aconteceu, sim, de chegar e já o óbito já ter acontecido. Hum, é ruim, né? É, infelizmente, caso de suicídio, acidente de trânsito e afogamento. Ah, legal. Esses três. Eu peguei, infelizmente, a gente foi, assim, com muita, né, fazendo aquele deslocamento no trânsito, pedindo, né, licença e o máximo para chegar mais rápido. Mas, infelizmente, quando nós chegamos, a pessoa já havia falecido. Priscila, foi muito boa essa conversa aqui em casa. Da próxima vez, eu vou trazer uns biscoitinhos, um cafezinho para a gente ficar conversando mais tempo, né? Obrigada. Porque a gente vai conversando, as pessoas vão entendendo a importância desses socorros e eu vou pedir que você volte. Ai, obrigada, né? A gente se coloca à disposição, também o número do Corpo de Bombeiros, pelo 193. E fique à vontade, né, faça-nos o convite, que é um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo, nesse ambiente muito aconchegante aqui em casa. Muito obrigada. Obrigada.